Foram presas duas pessoas suspeitas de matarem um homem de 38 anos no Vale do Aço. A ação criminosa foi registrada em uma praça na cidade de Iapu, no mês de dezembro do ano passado. A gente repercutiu esse caso amplamente aqui no Balanço Geral, a época, né? E agora a Gisele Ferreira vai falar pra gente sobre essas prisões, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Lembro-me bem de quando falamos sobre este caso no fim do ano passado, este crime aconteceu em dezembro, e tudo indicava ali de que Heraldo da Silveira, de 38 anos, havia sido assassinado por engano. Na época, duas pessoas chegaram no estabelecimento onde ele trabalhava e chamando por uma pessoa. Quando ele apareceu, isso de acordo com o boletim de ocorrência, ele já apareceu com as mãos para o alto, dizendo que, né, pra não atirarem contra ele, porque ele tinha família, mas não teve jeito. Ele foi assassinado com dois tiros e morreu no local. Pois bem, aí vieram as investigações, a denúncia do Ministério Público, e agora foram presos o Cleiton dos Santos Emílios, de 27 anos, e o Vinícius André da Silveira, de 31 anos, que passam a responder o processo preso. Eles foram presos no mês de março deste ano, Nico. Agora, aquela situação em que supostamente a vítima Heraldo havia sido assassinada por engano, realmente, de acordo com as investigações, se confirmou durante o inquérito policial e também durante a denúncia do Ministério Público. Agora, né, esperar aí pelos trâmites, os dois homens, eles foram denunciados por homicídio triplamente qualificado e lamentável, né, Nico? De acordo com as informações, a motivação deste crime teria sido porque esta dupla estava atrás de uma pessoa que seria envolvida com o tráfico de drogas, tudo isso para que ele não ocupasse o espaço territorial dessas outras duas pessoas e acabaram matando, por engano, uma vítima que não tinha nada a ver com a história. Volto com você, Nico. É, mas quem vai executar costuma ser assim, né, Gisele? Ah, vá de qualquer maneira, né? Quem acertar, acertou, né?